O Algarve Há o mar e o céu azul para te abraçar Há o arder de quimé Há o riso por o sol O Algarve é o céu para quem queira mais No Algarve Há o engano de amor à tua espera No Algarve Há o mar e o céu azul para te abraçar Há o arder de quimé Há o riso por o sol O Algarve é o céu para quem queira mais Nessas sagras que é um dedo ao sul do meu Portugal O mar conta-te em segredo o seu viver colossal E na rocha doce praia à beira do timão O sol vem de mãos abertas Beijar-te no coração Vês em silvos no castelo Um livro aberto de história Vês na serra de Monschico Um jardim de boa memória E nas praias de Albufeira De Quarteira e Vila Moura O tempo vem te abraçar No passar de cada hora No Algarve Há o engano de amor à tua espera No Algarve Há o mar e o céu azul para te abraçar Há o arder de quimé Há o riso por o sol O Algarve é o céu para quem queira mais Nasceu o faro à beira ria De formosura tamanha E da Vila Pombalina A vistas terras de Espanha E lá da Serra Algarvia E poenta Alcutim O Algarve é uma aguarela De uma beleza sem fim E nas noites de luar Dos riachos e ribeiras Vão passando a namorar As lindas amendoeiras No Algarve é um feitiço Que te toma de repente E te enrola no corridinho Com o amor da sua gente No Algarve Há o engano de amor à tua espera No Algarve No Algarve Há o mar e o céu azul para te abraçar No Algarve Há o ar verde que deram Há o riso por o sol No Algarve é o céu para quem queira mais No Algarve Há o encanto de amor à tua espera No Algarve 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 E aí